Zé Renato é experiente, sabe trabalhar Ele é gente, a gente pode confiar Basta conhecer pra gostar E com Zé Renato caminhar Olho no olho, um aperto de mão Uma conversa séria, sem enganação Uma nova história chegou, o povo sabe das coisas Dá valor a quem valoriza as pessoas Zé Renato é experiente, sabe trabalhar Ele é gente, a gente pode confiar Basta conhecer pra gostar E com Zé Renato caminhar O trabalho é agora, você pode perceber Uma escolha é errada, bota tudo a perder Por isso vamos em frente com quem trabalha e conhece Mirador é quem ganha, o povo é bom e merece Basta conhecer pra gostar E com Zé Renato caminhar Basta conhecer pra gostar E com Zé Renato caminhar Basta conhecer pra gostar E com Zé Renato caminhar Basta conhecer pra gostar E com Zé Renato caminhar Uma nova história vem aí, é Zé Renato Mirador!